Quase tive um treco no mercado. Tava no mercado, peguei aquelas sodas de rico, por curiosidade, e é aí que fica pior. No que eu virei, ela fez. Começou a sair o gás, vazar a bebida, tapei com o dedo, ela fez. Segurei com a mão toda e ela. Botei no meu carrinho, pensei, vou levar. Se eu estraguei essa bebida, preciso arcar com as consequências. Olhei o preço, 15 e 45. Devolvi pra prateleira, fazer outro dia o arco. Tá muito caro, tem a vida inteira pra arcar. E fica pior. Fui andando, escutando atrás a bebida escorrendo na prateleira e tec, 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 pingava no chão. Minhas mãos estavam molhadas, parecia que eu tinha matado alguém. Até que eu escutei o funcionário falando no microfone do mercado assim. Opa, peraí, só um instantinho. Tô recebendo uma informação aqui no ponto. A perna esquerda já não respondia mais, fui andando capengando. E fica pior. O cara continuou, entendi. É em qual prateleira? A perna direita também já não respondia mais, fui andando igual The Walking Dead no mercado. O cara falou, olha, olha. Pensei, meu Deus, tô me vendo pela câmera. E ele continuou, olha, olha. Olha a promoção do queijo prato na sessão de laticínios. A promoção era do queijo, mas eu que quase virei presunto.